Eu fiz uma música em homenagem a todos os professores, vejam se vocês gostam. Aposcila, página 20, exercício 1, letra, assinale com x sim ou não, na dúvida pode perguntar, na lousa preste atenção, que a matéria vou explicar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, os amais, eles amam também, conjugue o verbo amar no presente, abra o coração e a mente, porque amar faz bem. Eu amo, tu amas, ela ama, nós amamos, os amais, elas amam também, conjugue o verbo amar no presente, abra o coração e a mente, porque amar faz bem. Valeu, feliz dia dos professores!